Olha, foi muito importante essa nossa visita ao Educandário Santa Margarida. Essa instituição que representa a única esperança de centenas de crianças que precisam de um acolhimento nesse momento. E nós queremos parabenizar o trabalho que está sendo feito pela equipe que está fazendo a gestão do Educandário. E viemos nos somar, trazer uma emenda parlamentar de 350 mil reais para ajudar na manutenção das atividades educacionais, de todas as atividades que estão sendo feitas no Educandário. Porque essa é a nossa missão, lutar pelas pessoas que mais precisam, como fizemos recentemente, aprovando o projeto do Vale Gás, que vai beneficiar milhares de pessoas no estado do Acre. Obrigado. Obrigado. Obrigado.